Com o objetivo de ampliar as perspectivas de futuro dos estudantes, o Colégio Arena recebeu a Feira das Profissões. Os alunos observaram a atuação e as possibilidades dos vários cursos oferecidos pela PUC Goiás. O projeto PUC Portas Abertas é a oportunidade que estudantes do ensino médio têm de conhecer de perto os cursos oferecidos pela PUC Goiás. Durante cinco dias eles se revezaram entre palestras, bate-papos e prática. Essa é a terceira edição da nossa Feira de Profissões e o nosso maior objetivo é transportar os alunos por esse universo de profissões que existe. Então é possibilitar que eles tenham contato com o maior número de profissões possível e facilitar com que eles escolham a melhor profissão no futuro. Esse é o objetivo do projeto, fazer para esses jovens a melhor escolha profissional. Eu acho que isso é muito gratificante, a gente deu entusiasmo dos nossos alunos falando dos cursos e dos alunos da escola podendo conviver e aprender um pouco mais. Os corredores ficaram cheios e os professores estavam prontos para esclarecer qualquer curiosidade. Aqui no estande, o que chama mais a atenção dos estudantes? Então, geralmente são os processos que ocorrem mudança de cor, que ocorre liberação de gás, são os processos de transformações químicas, então são os que mais chamam a atenção deles. Mesmo ainda tão jovens, o momento agora é de experimentar as possibilidades. A tentativa é essa, as descobertas, eles acharem que eles se encaixem, o que faz bem para eles. Eles são tão novos para decidir uma coisa que é uma profissão para a vida inteira, que eu acho que a gente tem que dar uma ajudinha, sim. Essa dupla de amigos adorou o estande de biologia. Eu gosto muito dessa área, eu adoro ver os bichos, os organismos, eu acho que é muito interessante, principalmente você poder ver assim, então eu gostei bastante. Achei interessante esses bichos aqui realmente estarem mortos e conservados tanto tempo e a gente tipo encostando e sabendo como é que isso aqui funciona, achei muito interessante isso aqui. E não pense que são só os estudantes do ensino médio que saem daqui mais inspirados, os acadêmicos da PUC Goiás também.